Bom, hoje a brincadeira é SQL, certo? A gente agora vai sair do mini-mi de ficar mostrando desenho e vai pro hard agora. Agora o negócio é sentar e codificar, tá certo? Então, é por isso que eu preciso que vocês, inclusive, fiquem ligados e participem, porque SQL é uma aula muito legal se vocês participarem, se vocês botarem esses neurônios pra funcionar. Mas se vocês ficarem nesse estado que vocês estão aí olhando pra mim, vai ser difícil, certo? O que é o SQL e por que ele tá surgindo aqui? Na verdade é assim, pra chegar no SQL tem toda uma parte conceitual que eu não mostrei pra vocês ainda. Álgebra, lógica, não sei o que, certo? Mas em geral, não só eu, mas os autores e de uma forma geral, a gente faz ao contrário. A gente primeiro mostra o resultado, que é o SQL, e depois volta pra mostrar as bases. É mais fácil você entender, tá? Então eu, na verdade, pulei toda uma parte conceitual do modelo relacional pra cair no SQL e depois eu volto, certo? E o que é o SQL? O SQL é uma linguagem de query, certo? É uma linguagem usada pra você fazer manipulação e recuperação de dados. É basicamente isso. Então, as linguagens de query em banco de dados, elas, num certo período do tempo lá, elas começaram a se popularizar. Começaram a ganhar espaço, ganhar, né? E, nesse processo, qual era a ideia, primeira, né, dessa linguagem? Primeiro, é que você tem uma fundamentação formal. Então, a gente vai estudar aqui, mais pra frente, quando a gente falar de álgebra e de cálculo, a fundamentação formal da linguagem. Então não foi uma linguagem que alguém acordou de manhã e disse Ah, vamos fazer esse comando, vamos fazer aquele. Não. Tem toda uma base conceitual pra construção dela, tá certo? E eu vou mostrar pra vocês que, por causa disso, a gente consegue otimizar as coisas que a gente faz em SQL. Então, isso, e eu quero que vocês prestem atenção, é muito diferente do que vocês fazem na programação tradicional imperativa, certo? Então, qual é a diferença entre essas linguagens de query e as linguagens de programação, certo? Primeiro, não se espera que elas sejam tudo incompletas. Então, vamos ver quem é que fez linguagens informais e sabe me dizer o que é uma linguagem Turing completa. Alguém assistiu? Quem assistiu o filme de Alian Turing? Eu não vou perguntar, não. Pode levantar a mão todo mundo. Sino? Alian Turing? Sino? Né? Se alguém assistiu o filme de Alian Turing, a conclusão do filme foi horrível. É sério, eu quero falar uma bobagem no final, mas eu quero explicar a bobagem agora. Vamos lá. Bom, alguém já ouviu falar da máquina de Turing? Quem já ouviu falar da máquina de Turing? O que é? Máquina de Turing? Máquina de Turing, sabe o que é? Eu? É. É um modelo abstrato para representar a conclusão do nível. Muito bem! Como é teu nome? Samuel. Samuel. Pô, Samuel. Muito bem. Você é estudador igual eu sou mais, né? É. Quer dizer, se você não tivesse estudado, você ia dizer que é aquela máquina do filme, né? Ah, aquela máquina do filme. Aquela máquina do filme, vocês assistiram, não é a máquina de Turing, certo? Foi Turing que fez ela, mas não é a máquina de Turing até ela, certo? Tá? É porque no final do filme ele dá a entender, numa mensagem que aparece, né? Que aquela é a máquina de Turing, não tem nada a ver. Aquela não é a máquina de Turing, certo? A máquina de Turing, como o nosso amigo Samuel, é isso? Falou? Ela é uma máquina abstrata. É um modelo matemático, de certa maneira. Ou um modelo teórico, seria melhor dizer, certo? E ele criou essa máquina, tá? Para tentar analisar o que é computável, o que você consegue computar, o que você não consegue computar, tá certo? E o que acontece é que ele conseguiu fazer um modelo teórico, que não tem chips nem circuitos, é um modelo teórico. E que esse modelo teórico, até hoje, é considerado o que é o limite ou a fronteira do que você consegue computar. Em outras palavras, o que você não consegue computar numa máquina de Turing, você não consegue computar em um computador. Por mais poderoso, fantástico, sensacional, o raio que o parta, não consegue. Então, uma máquina de Turing virou, conceitualmente, o limite, a fronteira. Ninguém nunca fez nada mais poderoso, teoricamente, do que ele, para representar as coisas. Quando a gente diz que uma linguagem é Turing completa, significa que essa linguagem consegue fazer programas equivalentes, em termos computacionais, ao que a máquina de Turing faz, certo? Então, você consegue fazer programas que resolvem tudo o que é computável, tá? Além, não tem nenhuma, mas você consegue fazer isso aí. Então, a gente diz que a linguagem é Turing completa. A linguagem não é Turing completa, quando você não quer fazer tudo, você escolhe um subconjunto e diz assim, eu quero fazer isso aqui. Ah, mas não pode. Ah, mas não pode. Você só pode fazer isso aqui. Então, o banco, as linguagens de query, elas, geralmente, não se esperam que elas sejam Turing completas. Então, elas não estão substituindo nenhuma linguagem de programação. Elas têm um propósito específico. Já linguagens de programação genérica, como C, Java, Python, estas são linguagens Turing completas. Você está esperando que qualquer coisa que você queira fazer, você vai lá no Python e faz, certo? Ela não foi pensada para você fazer cálculos complexos. A gente vai ver isso mais para frente. E ela vai suportar, de forma, acessos simples e eficientes a extensos conjuntos de dados. Então, você vai ter massa de dados e você vai conseguir fazer isso com elas. Então, a palavra SQL quer dizer Structured Query Language, certo? A origem dela, originalmente, ela se chamava SQL. Structured English Query Language, certo? E ela foi criada na IBM Research. Era para ser uma interface entre o banco de dados relacional para um banco de dados relacional chamado System R. Então, ela foi criada bem depois do modelo relacional. O modelo relacional, quando o Code criou, aquilo que eu mostrei para vocês, ele criou só teoricamente. Ele não tinha nada implementado. Depois levou alguns anos para alguém implementar esse sistema. O System R, não sei se foi o primeiro, mas foi o mais popular na época. A implementação mais popular de modelo relacional. E aí, eles começaram a criar essa linguagem para acessar o banco. Oi? Na verdade, não há contradição nem conflito entre interface e linguagem. Toda linguagem é uma interface. Então, não tem um ponto que ela é uma interface e um ponto que ela é uma linguagem. Toda linguagem é uma interface. De alguma maneira, você está usando aquela linguagem para fazer algum tipo de acesso ao seu computador. Então, ele é uma interface, no caso, para o banco de dados. Então, a OSL, ele tem uma padronização, certo? Então, tiveram várias padronizações pelo comitê ANSI junto com o comitê ISO, certo? Teve 86, que é o chamado OSL1, que foi a primeira padronização, certo? 92, 99, 2003, 2006. Eu não sei se tem alguma mais recente. Mas é importante vocês saberem que tem padronizações, por quê? Porque os bancos de dados, na medida que o OSL foi evoluindo, eles não conseguiram a tempo sempre se adaptar ao último. Então, você tem que ver o banco de dados que você está usando, qual das padronizações que ele atende, certo? Nem sempre é a última ou a mais recente, tá? E aí, você tem que tomar cuidado, porque às vezes você está usando um negócio que funciona num, não funciona num outro, por questão de padronização, tá? Então, como foi, do ponto de vista arquitetural, e aí isso responde a sua pergunta da interface, que aconteceu o SQL, tá? Bom, então, voltando à história do tempo, nos tempos antigos e bárbaros, éramos aqui, arquitetos, e as aplicações tinham seus esquemas dentro delas, né? Aí criou-se aquela coisa maravilhosa, chamada SGBD, que a gente já viu, que gerencia o banco de dados, e as aplicações conversam com ele. Aí surgiu um conceito que é muito importante também, e que está ligado ao que a gente vai ver hoje, que se chama dicionário de dados. O que é o dicionário de dados? Bom, não é mais no seu programa que estão definidos os modelos de dados, os esquemas, as relações, não é mais. Antigamente era. Eu não sei se alguém chegou a programar em COBOL, eu acho que não, né? Porque senão vocês não estariam com o cara, assim, ah, já programou em COBOL? Nossa! Então, o velho COBOSAURO, a gente, eu chamava de COBOSAURO quando era aluno, hein? Já chamava de COBOSAURO, pensei como é velho esse negócio, bom. Então, o COBOSAURO era assim, a professora fazia uma questão na prova, faça um programa não sei o quê, duas linhas da questão. Você gastava cinco páginas fazendo um modelo de dados para começar, certo? Você só começava a escrever a primeira linha de código na sexta página, mais ou menos, Então, todo modelo de dados, todo negócio, era feito no programa naquela época, certo? E no COBOSAURO, o cara que fez, provavelmente gostava de literatura, porque se escrevia bastante, sabe? Prezado COBOL, tendo em vista que eu estou fazendo o modelo de dados, lá vai a seguir as minhas tabelas. A primeira, com o perdão da palavra, se chama cliente. É assim, se escrevi, 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 certo? Bom, mas aí, mudou. Então, a gente retirou das aplicações e jogou para o banco. Aí surgiu o conceito de cenário de dados, que é isso aí. Os esquemas, etc., passam a estar armazenados no banco e passam a ser responsabilidade do SGBD. Então, ué, faltou um slide aí? Não sei onde ele foi parar, mas... Então, o que aconteceu? O SQL virou essa linguagem de conversa entre a aplicação e o SGBD. Então, a aplicação agora vai conversar com o SGBD, através de uma linguagem de query, certo? E essa linguagem passou a ser o SQL no modelo relacional, tá? Então, o SQL não é para qualquer coisa. O SQL é para o modelo relacional, tá? Mas, vale ressaltar uma coisa muito importante, certo? Como se trata de linguagem de programação, ou linguagens, de uma forma geral, computacionais, eu sou meio volúvel, assim. Eu saio trocando de linguagem e começo a falar mal da antiga, sabe? Eu sou assim, eu não ligo. Ah, estou programando com uma nova, antiga. Quando logo que eu aprendi, eu aprendi a programar em basic. Aí, basic era a melhor coisa do mundo. Ah, basic. Aí, eu batia e morria pelo basic. Eu saia em briga, discussão na sala. Eu sou linguagem, não sei o quê. Aí, eu aprendi Pascal. Aí, o basic virou escória, certo? Aí, eu só queria o nome Pascal, o Pascal era melhor, não sei o quê. E aí, por aí foi. A minha história foi assim, jogando fora a antiga. Uma das poucas linguagens velhuzcas que eu respeito até hoje é o SQL. Eu respeito. É uma linguagem muito bem projetada. Ela sobreviveu nos tempos e continua sendo atual e funcionando muito bem, porque ela foi muito, muito bem concebida. Então, é uma linguagem que eu acho que dificilmente vai morrer. Não é só por causa do modelo relacional que a gente vai ver, mas a concepção dela. A forma fácil de perceber as coisas que a linguagem tem, elas são imbatíveis. Eu não conheço nenhuma linguagem de query que chegue perto da clareza e da simplicidade do SQL. Você consegue, inclusive, ensinar SQL para usuários leigos, fazer eles usarem. É muito mais fácil do que programar, é muito mais fácil qualquer coisa. Você vê os caras fazendo grandes coisas com SQL. Então, SQL realmente é uma linguagem que merece respeito. E, para quem vai trabalhar com banco de dados ou para quem vai analisar, mesmo sendo uma coisa ligada ao relacional, é uma coisa que vocês têm que prestar atenção. Então, a gente vai começar a brincar com ela. E, para brincar com ela, a gente vai pegar um caso prático, que é o caso prático dos táxis. Esse é um caso que eu me baseei num caso clássico do professor Giovanni, que foi professor aqui do Instituto de Computação. Foi, inclusive, meu professor. Faleceu no ano passado, infelizmente. Um cara muito legal. E ele gostava de conduzir esse caso com os seus alunos. Durante todos os semestres, ele usava o mesmo caso e ia melhorando, ia melhorando. Então, esse caso é o caso que a gente vai adotar aqui. E eu vou pegar um pedaço dele, que é... Existe um cliente... Aí, você está vendo o modelo de entidade de relacionamento? Aliás, a forma de apresentação desse modelo de entidade de relacionamento não é nenhum dos dois que eu falei para vocês, né? Porque existe esse terceiro que o Giovanni usava. Tem esse aí também, mas esse aí eu não mostrei para vocês. Mas é só assim, tem o cliente, tem o táxi e eles podem fazer uma corrida. E esse cliente, ele tem duas especializações, que são o cliente particular e o cliente empresa. Então, o modelo inteiro é assim. Não, não é o modelo inteiro do Giovanni, mas o modelo inteiro do que a gente vai trabalhar aqui na aula. Ele é assim. Vendo na forma de tabela, que fica mais fácil a gente visualizar, né? Agora, quer dizer, pegando a entidade de relacionamento e jogando para o relacional. Então, a gente tem o cliente particular, tá? Então, lembrando o que eu falei na aula passada, aqui eu tenho uma herança. Lembram da herança? Certo? E na herança, eu posso mapear de que maneiras? Vamos lá. Quais são as maneiras que eu posso mapear uma herança? Cri, 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 cri. Eu vou ter que apontar o dedo, assim. Vocês estão me obrigando a partir para a força bruta. Vamos lá. Tu, como é que eu mapeo a herança? Como é teu nome? Tiago. Herança. Não? Como é teu nome? Tiago também. Herança. Não? Você já perguntei. Atrás de Tiago, como é teu nome? Fábio. Herança. Não? Ah, meu Deus. O negócio é difícil. Vocês estão dormindo? Olha os peixinhos passando na tela. Deixa eu pular lá para o fundo. Lá atrás. Como é teu nome mesmo? Tu. Juan. Hã? Juan. 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 Um tabelaço, né? Sim. E também pode fazer uma tabela para cada um. Uma tabela para cada um. É, e dessa daí tem uma variante que você pode criar uma tabela para o pai também, se você criar uma tabela para cada um, né? Então é exatamente isso que o Juan falou. E aqui a gente adotou aqui a estratégia, uma tabela para cada herdeiro. Estão vendo? Certo? Vocês estão vendo ali que eu acrescentei para o cliente particular o CPF e para o cliente empresa o CGC. Certo? E o ID e o nome, que são compartilhados, eles estão nos dois. Estão vendo ali? ID nome, CPF e CGC. Bom, e aí eu tenho uma tabela para o táxi, certo? Ok? Placa, maca, modelão de fabricação e eu tenho uma tabela para a corrida. E se vocês se lembram, eu tenho um relacionamento aqui, ó, de N para N. Estão vendo? Ó, vocês vão desculpar aí que eu realmente não estou usando o formalismo que eu usei em sala normalmente, mas está dando para entender, tá? Então, eu tenho um relacionamento entre cliente e táxi de N para N aí, tá certo? Tudo bem? Aí vocês se lembram que toda vez que eu tenho um relacionamento de N para N, o que eu sou obrigado a fazer? Eu preciso criar uma tabela específica, como eu fiz ali embaixo, ó, tá? Então, naquela tabela eu tenho o ID do cliente, que é da tabela de cliente, a placa do táxi e a data do pedido. No caso, a data do pedido é um atributo do relacionamento, tá vendo ali? Que o relacionamento tem um atributo, certo? Bom. Então, agora a gente vai começar a brincar disso aí em SQL. Como é que eu começo? Então, a gente vai começar do começo, começo mesmo, certo? A gente vai começar fazendo assim, ó. Eu vou abrir o MySQL. Então, tem vários bancos que vocês podem usar para trabalhar com o modelo relacional, certo? Vários. Então, você tem o MySQL e o Postgres, que são os dois open source mais famosos, tá certo? Lembrando, se alguém for baixar o MySQL, no site você tem que pegar o Community Edition, que é o que é free. Ele não tem limitação, ele é a mesma coisa que o outro, tá? Ele só não tem direito a suporte online, então você não pode ligar para ele pedindo ajuda, tá? Também é um negócio de grato, né? Então, você não quer forçar a amizade. Então, mas ele é open source. É gratuito e você tem também o Postgres, né? Aqui também é bastante famoso, também é open source. Depois você tem o SQL Server da Microsoft, que é bem famoso. Você tem o Oracle, que é provavelmente o mais famoso, tá certo? Você tem, não sei se o Cybase ainda, como é que ele tá, mas o Cybase... Tem o que mais? Quem é que me diz outros aí? Devedores. Hã? Tem o DB2, o grande DB2, que roda geralmente em mainframes, né? É o pancadão. Hã? Firebird. Firebird ainda vive ele. Firebird. Firebird tem uma história longa, né? Quem mais? É o MariaDB, né? Comforto lá no MySQL. Ah, é? MariaDB. MariaDB, é? Nossa, essa eu não conheço não. Mas vamos lá. Então, se você instalar o MySQL, aí o MySQL você instala é... É, se for o Windows, né? Next, 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 next. Mas tem umas coisas que você tem que prestar atenção, pelo amor de Deus, tá? Tem o negócio da senha do root, que você tem que botar, certo? E tem uma brincadeira também, que você... Se você for instalar na sua máquina, eu sugiro que você não use, não peça, desative a opção de carregar o banco quando startar o Windows, tá certo? Por duas razões. Primeiro, porque a sua startup, que já é lenta, vai ficar mais lenta, certo? E segundo, que a sua máquina tem um servidor SQL lá rodando, o que, do ponto de vista de segurança, não é bom se você não precisa estar usando ele. Então, você faz assim, você não pede pra ele startar automático. E toda vez que você precisar startar, você vem pra aba de serviços do Windows. Aqui eu tô falando Windows, tá, gente? O cara que trabalha com Linux não precisa que eu explique nada, não, porque o cara sabe fazer as coisas por conta própria. Então, aí, ele vai ter o serviço MySQL ali, tá vendo? Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou startar o servidor. Ah, ele já tá em execução, miserável. Não sei como. Ele não deveria. Ele não deveria estar em execução. Mas tudo bem. Está, por alguma razão. Certo? Mas, geralmente, ele não deveria estar. E aí, você dá um play. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai subir o serviço. Então, ele subiu quem? O módulo servidor. O servidor de banco de dados fica lá, esperando, não é? Em berço esplêndido, que você peça coisas para ele. Tudo bem? Então, a maioria dos bancos de dados, eles funcionam assim. Geralmente, eles atendem pela rede. Então, eles usam o TCP e IP para responder as suas requisições. Ok? Geralmente, ele vai ter lá um endereço, uma porta, né? Vai ter uma porta com um... É... Vai ter um endereço, que é provavelmente o IP da sua máquina, e uma porta para responder as requisições. Então, você pede coisas para ele. A gente vai usar a SQL para fazer isso. E ele devolve para você os resultados, tá? Tem alguns modelos de bancos de dados mais modernos, chamados Embed, certo? Também são bastante interessantes. Se houver tempo, eu mostro para vocês. Mas, se não houver tempo, depois eu vou mostrar uns vídeos para vocês, que vocês podem ver onde eu mostro esses bancos de dados Embed. Os bancos de dados Embed, eles foram criados para quando você quer fazer aplicações pequenas, que você não quer que o cliente instale o banco de dados, o servidor de banco de dados. Você quer que o banco de dados já vá junto com a aplicação. Isso também é bastante comum se você estiver falando de mobile, né? Então, o que acontece? O cara faz o banco de dados inteiro, porque hoje em dia já é possível, né? Num pacote, por exemplo, sei lá, se você estiver programando em Java, então tem um pacote Java que tem o banco de dados inteiro. E não é nem grande, certo? Então, esse banco de dados se embute na sua aplicação. Aí a sua aplicação estarta ele, tá? Mas aí a gente não está falando mais de cliente e servidor, tá? Ele está rodando dentro da sua aplicação. E aí ele gerencia um banco de dados local, certo? Isso é porque, às vezes... Oi? Mas daí vai funcionar tipo um paradoxo, assim. Isso aí as tabelas, não é um SGBD. É um SGBD inteiro com controle de transação completo. Alguns exemplos dele. Tem um projeto chamado Cloudscape, que é da IBM, tá? Que ela doou para a Apache e na Apache virou Derby. Aí tem dois projetos paralelos, Derby e Cloudscape, que são um banco de dados assim. Tem tudo. Depois, as coisas que eu vou mostrar aqui, inclusive controle de transação, desfazer transação, consistência, integridade oficial, tudo. É porque hoje em dia, o poder de processamento que a gente tem, a maior hora que a gente tem, isso que antigamente era um negócio, o que ocupava, hoje você põe num negócio pequeno. É incrível, mas é verdade, tá? Então, é realmente banco de dados bem... E tem outros, tá? Tem outros. Tem o HSQLDB, eu acho. Depois tem o... O SQLite está nessa categoria. Eu acho que sim. O SQLite está nessa categoria, é. Eu sempre ouvi falar... Nunca usei ele, para falar a verdade, mas eu sempre vi o pessoal falando dele, eu acho que está nessa categoria também, tá? Então, tem vários aí que vocês podem fazer embed. Tem vários vídeos meus que eu mostro como é que se usa um banco de dados embed, tá? Ele é bom, se você quiser criar um negócio assim que... Porque hoje em dia, você sempre está precisando gravar coisa no disco. Sempre. E ninguém quer ficar mexendo com arquivo, né? Francamente, ninguém mais. Mesmo uma aplicação sendo pequena, para que tu vai meter a mão no arquivo, certo? Então, você pega um banco de dados embed, taca lá dentro e pronto. E SQL nele. Pau nele no SQL. Então, com todos eles, a gente vai trabalhar com SQL. SQL foi muito bem sucedido. Todos os bancos de dados relacionais, 100% deles, usam SQL. Então, você não vai ter problema, tá? Agora, a única coisa é a questão da padronização. É por isso que a gente tem que tomar cuidado, e eu vou chamar a atenção aqui, a ficar no padrão comum de todos eles, tá? Para você depois poder portar a sua aplicação também de um lugar para o outro. E isso também foi uma das grandes vantagens da SQL. Você consegue fazer para uma aplicação, e depois você consegue, para um banco de dados, você consegue usar no outro. Porque o SQL é padrão. Então, a gente startou o servidor. Agora, vamos startar um cliente. O cliente poderia ser um programa, uma aplicação sua, ou pode ser, como eu vou mostrar para vocês aqui, um painel, como uma SQL Workbench. Que é todo bonitinho, todo ajeitadinho, sabe? Fru-fru, certo? Para você poder trabalhar com SQL. Fru-fru é todo florido. Olha como a tela é bonita. Cheio de coisa. Aqui os designers fazem o fundo preto, com não sei o quê. E aí, não, hoje a temática agora é, como é? É plain, não é 3D, é não sei o quê. E aí, é tudo isso aí. Bom, então, ali, esse é o MySQL Workbench. Você, quando baixa o MySQL, você pode baixar o servidor e o Workbench separados, ou você pode baixar um pacotão que ele te dá, que tem um raio que o parta. Ele instala tudo. Ele pergunta para você, você ainda precisava do seu HD? Sim ou não? Certo? Certo? E aí, instala tudo. Certo? Bom. E aí, esse é o Workbench. Ele é legal. Ele tem umas coisas que eu não vou ter tempo de mostrar, mas que eu mostro no curso mais extensivo, que ele tem um negócio para você desenhar, inclusive, o banco de dados, fazer o design do banco de dados. Tem gente que acha que é um modelo de entidade de relacionamento. Não é. Você. Não, é uma forma de fazer modelos relacionais. É porque tiveram alguns bancos de dados que inventaram uma abordagem visual para você fazer esquemas relacionais. O Access faz isso e esse Workbench faz isso. Mas ele não é entidade de relacionamento. Ele é um relacional visual. Aí causa confusão, geralmente. Está certo? Mas ele não é. Então, aqui vamos abrir. Eu vou dar um duplo clique aqui. Ele vai abrir o Local Instance, que é a instância do banco de dados que está rodando localmente. Certo? Então, eu abri o banco de dados local. E agora, a gente vai começar a brincar. Certo? Bom. Como é que eu começo? Eu quero brincar. Eu quero brincar. Eu quero... Como é que eu começo? Bom, você começa criando o que a gente chama de um esquema. Tá? O que é um esquema? Bom, a palavra não é muito palatável, mas significa o seguinte, ó. Ó, a prova. Bom. Hã? O esquema é o seguinte. Hã? Oi? É porque quando você instala o MySQL... É, tem uma opção lá que você dá um clique. Pá. Só isso. É porque quando você instala o MySQL, ele já configura o Workbench para já encontrar a instância local. Certo? Aí ele já encontra e você entra. Depois tem outras formas que eu não vou entrar aqui, porque aí são detalhes de operação. Assim, ah, e se o banco de dados estiver em uma outra máquina? Porque pode, né? O seu Workbench pode estar aqui e o banco de dados em uma outra máquina. Aí você tem que dar o IP da máquina, tem que dizer qual é a porta dele, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Tá? Ok? Então aqui o cliente e o servidor estão rodando no meu computador. Certo? Bom. Aí agora, a gente vai começar criando um esquema. Pense num esquema como se fosse o seu banco. Certo? É como se dentro do banco de dados maior, você pudesse ter vários bancos. Certo? Cada banco é um esquema. Então um esquema é um universo independente, com tabelas, relacionamentos, etc. Tá certo? Então a gente vai criar um esquema agora. Tem duas maneiras de você fazer isso. Do modo hard e do modo frufru. O modo frufru, você vem aqui no menu, tá certo? Aqui, por exemplo, você vem aqui no esquemas, aqui, tá certo? E aí... Não, não é aqui. É... Eu só sei fazer do modo hard, tá vendo? New. Aí você vem em new, aí tem new esquema em algum lugar. Vocês estão vendo ou não? Pra jogar no botão, os botões aí abaixo do botão do menu. Ah, no botão. Não, é verdade. Aqui, né? Não. Não. É aqui. Criante new esquema. Tá bom. Um botãozinho desenhado ali. Aí ele cria. Esse é o modo frufru. Ou o modo paternal, você vai lá ali naquela tela ali, aí a gente vai fazer isso daqui a pouco, e escreve no braço. Tá certo? Esse é o cara do Linux, que gosta de fazer as coisas no... Né? Na linha de comando, né? Aí bota a faca no dente e cai na floresta. Certo? Mas isso aqui a gente vai fazer do modo mais... É... Então aqui vai ser... Vamos chamar o banco de MO 410. A... Vamos botar o A, né? A... 2016. Certo? Bom. Aí, esse é o nome do meu... Do meu... Vamos chamar do meu esquema, do meu banco. É... E não mexe em mais nada, tá? Lá, tira a mão, não mexe em mais nada, por favor. Depois que você aprender a mexer no blog de dados, você mexe, não resta. Tá? Ah, eu quero mudar não sei o quê. Não mexe em nada. Tira a mão. Certo? O que ele vai fazer? Ele vai criar pra você um comando, create schema, e o nome do esquema. Que é basicamente isso aqui, ó. Oi. Eu acho que schema é do SQL padrão. Bom, eu não sei a diferença. Então, você vai descobrir como é teu nome? Marcel. Oi, Marcel. Oi, diz. O Oracle, o esquema, na verdade, é um conjunto de objetos que pertence ao usuário. Inclusive, o próprio usuário. Certo. É, aí eu tenho que ver, eu tenho que ver essa instância. Aí vocês podem ver me dizendo na próxima aula. Eu entendi o que vocês falaram, mas eu teria que ver se no SQL padrão é dessa maneira. Certo? Porque aqui também, talvez a diferença seja o seguinte. Você está vendo que, na hora que eu criei um esquema, eu não criei um banco inteiro novo. O banco está lá, com as várias coisas que eu estou fazendo. Certo? Eu não criei, digamos assim, fisicamente um novo banco. Tem um grande banco que tem os vários esquemas meus. Então, eu criei uma espécie de um universo dentro desse banco maior. Que talvez seja a mesma lógica do Oracle ou não, não sei. Eu acho que é a mesma lógica, porque é instanciamento, na verdade, é só o espaço em memória que você jogou os objetos na memória, não. Para ficar mais rápido da produção. É. Bom. O esquema já é a parte, é uma coisa. É, aí a gente vai ter que olhar isso aí. Eu não sei. Essa diferença, nunca me preocupei com ela. Eu não conheço. Até porque tem muita coisa do SQL que foi sendo acrescentada com o tempo, na medida que você foi querendo acrescentar, por exemplo, antigamente você não tinha um servidor que conseguiria ter vários bancos de dados, porque era um negócio impensável, né? Aí, depois com o tempo, as coisas foram ficando mais poderosas, e aí você passou até essa possibilidade, putz, agora a gente tem que fazer isso no SQL para... E aí foi crescendo as coisas. Então, tem umas coisas como essa aí que eu teria que ver. Eu não sei a diferença. Mas para nós aqui, a gente vai ficar no Create Schema, e depois eu vou descobrir qual é a diferença. Ok? Beleza? Na hora que você der Apply aqui, ele cria, você dá um Finish. Bom. Aí ele criou um negócio. Você pode fechar essa tela se você quiser aqui. E aí você vai ver ele aqui, ó. Está vendo ele aqui na listinha? Só que você está vendo que tem um que está em negrito que não é ele. É o prova 1. Então, eu vou colocar... Agora eu vou dar um duplo clique nesse cara aqui, para dizer para o banco de dados o seguinte. Eu quero que esse seja o banco de dados ativo. Então, todos os comandos que eu der daqui para frente, eu quero que vão para esse aí. Certo? O esquema ativo, tá? Então, porque se você não fizer isso, você teria que, para cada comando, especificar o esquema que você está. Então, para não ter que fazer isso, você deixa um ativo, ele vai ficar em negrito, e os comandos que você fizer daqui para frente vão para o esquema ativo. Certo? Tudo bem? Bom. Aí agora a gente vai brincar um pouquinho mais. Então, nós já temos o esquema. Essa parte que tem embaixo de Java, vocês ignoram ela, tá? Porque isso é uma parte que eu mostro a interação entre a aplicação e o banco de dados. Eu não vou mostrar isso aqui, porque não vai dar tempo. Mas, se vocês quiserem, eu tenho vídeos que eu mostro isso. Em termos de programação, linha de código, como é que você faz, por exemplo, um programa Java conversar com um banco de dados, tá? Vai ser SQL, vai ser SQL, mas você vai ter uns comandos dentro do Java para disparar as ações SQL, tá certo? Bom, qual é o próximo passo? Eu vou dizer para o banco de dados que eu quero criar uma tabela, tá? E aí você vai usar o comando create table. Tudo bem? Ah, uma coisa importante para vocês saberem é que vocês vão precisar saber SQL na prova, mas vocês vão receber um cartão de referência. Então, vocês não precisam saber a sintaxe do SQL de core, certo? Vocês não precisam saber. Então, vocês vão ter um cartão lá para, ah, preciso decorar, o create table tem um monte de detalhe, mas não, não, não precisa. Certo? Vocês vão receber um cartão e aí vocês vão usar ele na prova, tá? Então, create table. Você dá create table e dá o nome da tabela, certo? Beleza? Aí, você vai colocar entre parênteses. Aí você tem duas opções, certo? Duas opções. É. Ah, não, não é aqui que você tem duas opções. Não. Aí você vai colocar entre parênteses o nome do campo, o tipo, vai dizer se ele é nulo ou se ele não é nulo. Se ele é nulo ou não é nulo, não. Certo? Ou se ele aceita nulo. Certo? Se você não colocar nada, o default é que ele aceita nulo. Certo? Então, se você quiser que ele não aceite obrigatoriamente, você tem que escrever note nulo. Certo? A menos que ele chegue a chave primária. A chave primária nunca aceita nulo, mesmo que você não especifique. Tudo bem? E tem outras restrições aí que eu vou mostrar para vocês. Todo mundo está acostumado com essa anotação que eu estou usando aí? Bom, colchetes aí quer dizer que é opcional. Não é que você vai usar colchetes na hora que você escrever o comando. Então, quando eu puser colchetes, quer dizer que aquele parte do comando é opcional. Quando eu puser essa barra vertical, quer dizer um ou. Nulo ou note nulo, por exemplo. Tá certo? Quando eu botar menor ou maior, significa que aquele carinha ali vai ser substituído pelo que está indicado. Certo? Por exemplo, tabela. Significa que você vai substituir pelo nome da tabela. Certo? E quando eu não colocar nada nisso, quer dizer que você escreve literalmente. Por exemplo, create table, você escreve literalmente. Aí depois de especificar quem são os campos, você vai dizer quem é a chave primária. Ou quem são. Ou seja, quais são os atributos que juntos formam a chave primária. Você escreve primary key e dá a lista de atributos. Certo? Então, vamos ver agora exemplos práticos. Vamos ver o táxi. Então, eu quero criar a tabela de táxi. Por exemplo. Como é que eu faço? Create table, táxi. Aí eu coloco placa, marca, modelo. E o que é varchar? É a mesma coisa que string. Certo? E por que os caras escreveram varchar? Eu não sei. Tipo, falta... Sei lá. Os caras se juntam e dizem... Ah, está muito fácil chamar de string. Todo mundo chama de string. Vamos chamar de uma coisa? Vamos. Varchar. Pronto. É isso aí. Certo? Então, 99,99% da comunidade chama de string. E o SQL chama de varchar. Ok? Bom. Mas é uma string. Tudo bem? E ali você bota o tamanho máximo. Entre parênteses. Está vendo que os três primeiros campos não aceitam nulo. Certo? O ano de fabricação é inteiro. A licença é string. E a chave primária é a placa. Ok? Dúvidas? O segundo caso, eu estou criando a tabela de clientes. Certo? A mesma coisa. Eu estou definindo quem são os campos, os tipos, quem não é nulo. E defino quem é a chave primária. Oi? No slide anterior, o primer aqui estava dentro dos colchetes. O que faria dele? Ele está dentro dos colchetes. O que faria dele? O opcional. Se eu não indicar, ele considera o conjunto todo como um primer aqui. E se você não indicar... Olha, essa é uma coisa que o SQL permite que parece meio sinistra, mas ele aceita. É você não especificar a chave primária. Certo? Se você não especificar a chave primária, você vai fazer operações com aquele negócio, como eu vou mostrar, que você pode fazer operações sem usar a chave primária. É meio estranho, mas pode acontecer. Certo? Ou seja, você vai operar... Até porque, por exemplo, o modelo relacional não aceita tuplas iguais. O SQL aceita, se você precisar fazer isso. Então, o SQL, ele implementa o modelo relacional, pero no mucho. Assim, ele faz algumas concessões por questões práticas ou por questões de eficiência. Depois, a gente vai estudar várias coisas que eu vou mostrar, porque a questão de eficiência, ele tipo... Ah, legal, Cody. Você é um cara bem legal, mas assim, a gente vai fazer essas concessões. Assim, é isso aí mais ou menos. É a mesma coisa da diferença entre o arquiteto e o engenheiro. O arquiteto vai lá e desenha um negócio com... Aí entrega na mão do engenheiro e diz... Tá! Implementa esse negócio aí. Aí, quando o cara calcula, o cara diz... Pô, meu amigo, não vai dar. Tipo, sabe? Aí faz... Então, o SQL é mais ou menos isso, certo? Então, tem coisas que, assim, são estranhas, mas ele aceita, tá? É... Bom... Aí você também pode estabelecer uma chave estrangeira. O que é uma chave estrangeira? É... A gente já viu na aula passada, né? É quando você tem um campo que aponta para a chave primária de outro campo, certo? Então, o que você vai dizer aí, tá? Você vai usar... Você acrescenta, se você tiver chave estrangeira, a cláusula foregone key, que quer dizer chave estrangeira. Você vai dizer... A lista de colunas que você vai usar da sua tabela. Pode ser uma ou mais. Quais são os atributos da sua tabela que você vai usar como chave estrangeira. References. Então, o nome da tabela. Da outra tabela, tá certo? E as colunas da outra tabela. Aí você diz... Mas André, as colunas da outra tabela não são sempre a chave primária? Por que eu tenho que especificar? Se você não especificar, ele vai entender isso. Mas... Mas... Como de praxe, ele aceita que você referencia outra coisa que não seja a chave primária. Então, eu posso fazer a ligação de coisas que... Eu posso me ligar um negócio que não seja a chave primária se eu quiser. Tá certo? E aí, você diz quem é. Quem são os atributos da outra que você vai se ligar. Certo? Bom... Aí agora, a gente tem a seguinte questão. Tem duas cláusulas que são cláusulas de integridade referencial. Quer dizer o seguinte. Eu estou apontando para uma chave primária da outra tabela. Certo? Bom... E se o cidadão apagar a chave? O registro? Apagou o registro da outra tabela. Eu vou ficar apontando para uma coisa inválida. Concordam comigo? Uma coisa que não existe mais. Eu estava apontando. O cara foi lá e apagou. O banco de dados relacional não aceita isso. Isso não é aceito. Não pode ser feito. Certo? Tá? Então, você... Porque isso quebraria a integridade referencial e o banco de dados não faz isso. Certo? Então, você vai ter que dizer para ele o que você quer que ele faça se o cara tentar apagar ou modificar um outro registro. Agora, isso causa confusão na cabeça de algumas pessoas, porque não é essa tabela onde eu estou. É a outra que eu aponto. É sempre a references. Então, essas ações, elas são em relação a references. Ao cara que eu estou apontando. Se o outro cara tentar apagar... Então, o on-delete é se o outro cara tentar apagar o registro para o qual eu estou apontando. Não sou eu. Eu posso apagar. Porque se eu apagar não faz diferença nenhuma. Concordam? Porque eu não vou criar nenhum problema de integridade, né? Porque eu estou apontando. Eu apaguei. Pronto. Não estou mais apontando. Mas se eu estou apontando para um cara e esse cara é apagado. Essa é a questão. Certo? Então, se o sujeito for apagado. O que você quer que o banco de dados faça? Certo? Ou, on-update é... Se o cara de lá... Sempre o cara de lá. Mudar a chave primária. Não é mudar qualquer coisa. É só mudar o cara... A parte que eu estou apontando. Porque ele pode mudar o resto. Concorda? O resto ele pode mudar a vontade. Mas o cara que eu estou apontando não pode. Ah, eu estou apontando para o CPF. Ele vai lá e muda o CPF do cidadão. E aí? Eu não posso apontar para um cara que não existe. Como é que fica? Então, tem várias opções. No action. O que que é? No action significa que ele não vai deixar, certo? O outro fazer a deleção ou o update. Ele não vai deixar e acabou. O cara vai tentar apagar e o sistema não vai apagar. Vai dar um erro e vai voltar dizendo que não posso apagar. Certo? Isso é no action. Ok? Se você não especificar explicitamente o que você quer que o banco de dados faça, ele assume o no action. Ele não deixa você fazer e ponto. Porque você não disse o que você quer que ele faça. Então, ele assume que você não pode fazer. Tá? Então, o no action é a ação default. Certo? Porque você não é obrigado a especificar. Cascade. Cascade é perigoso. Toma cuidado com esse negócio. Principalmente no on-delete. Certo? Ó, Cascade quer dizer o quê? Apagou lá? Apaga todo mundo. Não é só esse cara. Todo mundo que referencia aquele cara. Tá? E a coisa legal é o caso do estagiário. Né? O caso do estagiário que tá aprendendo SQL. Aí tem 157 tabelas Cascade. Assim. Tipo. Aí o cara vai lá. Tá aprendendo SQL. em um banco grande. E apaga um registro de cascata. Porque aí pode fazer cascata pro primeiro nível. Aí o primeiro nível, se tiver um cascade, faz pro outro. E faz pro outro. Apaga o banco inteiro. Aí o cara lá. Ops. Então, você tá tendo lá cuidado com o cascate. Tá certo? Porque, inclusive, você pode ter cascata em mais de um nível e isso pode gerar um desastre. Tá? Então, use com parcimônia. 7 nulo. Quer dizer que... Você não vai apagar o registro que ele tá apontando, mas ele vai deixar de ter a chave estrangeira. Você vai colocar nulo na chave estrangeira dele. Então, ele pode... Aí tem que ser um campo que aceite nulo. Obviamente. Se o campo não aceitar, você não vai poder fazer isso. 7 default. Significa o seguinte. Quando você cria uma coluna, você pode dar um valor default se você quiser. Certo? Aí significa que se o cara apagou lá, você receta esse cara pro default. É basicamente isso. Entenderam? Então, são ações como ele vai se comportar se você tentar apagar ou modificar a outra tabela. Exemplo prático. A tabela de corridas. Lembra a tabela de corridas? Quem é? É quem relaciona táxi e cliente. Tudo bem? Essa é a tabela do MEI. Como é que ela fica? Bom, ela tem o ID do cliente, a placa do táxi e a data que foi feito o pedido. Certo? Os três juntos são chave primária. Tá? E o Client ID é uma chave estrangeira para cliente. Certo? E eu estou dizendo pra ele que se o cara tentar deletar ou se o cara tentar atualizar, você não deixa. Bom. Hã? Ele já ficaria no action se eu não escrevesse. Eu gosto sempre de escrever tudo pra ficar tudo muito explícito. Mas é. Ele assumiria no action. Tá? É... A mesma coisa pra placa. Ele tá referenciando a placa do táxi e se o cara tentar apagar ou se o cara tentar atualizar, você não deixa. Certo? Entenderam? Não é legal? Daqui a pouco a gente vai começar a fazer os exercícios pra testar o neurônio de vocês. Botar esses neurônios pra funcionar. Insert. O que que é insert? Insert é colocar dados na tabela. Ah, deixa eu fazer o create table. Vai. Só pra animar o pessoal. Vamos lá. Amigos. Tudo isso que nós estamos vendo aqui, estão disponíveis pra vocês num lugar chamado Java to Learn. Eu já mostrei isso pra vocês. Não mostrei? Já mostrei? É. No GitHub. Certo? Se vocês entrarem na minha página, tem um link pro Java to Learn. Tá certo? E por que que eu estou mostrando esse link? Porque a partir de hoje, eu recomendo fortemente que vocês comecem a brincar com ele. SQL não é uma coisa difícil. Tá? E é até divertido. Mas, mas, fica complicado se você tentar aprender só olhando esses meus slides aí. Tá certo? O que você vai ter que fazer é brincar um pouquinho com a SQL pra se acostumar com os conceitos. Ah, André, mas eu não tenho muito tempo, não sei o que, blá blá blá. Então você faz assim, ó. Você vem aqui, banco de dados. Aí tem um link aqui para o Java to Learn. Tá vendo aqui? Esse cara aqui, no GitHub. Bom, então aqui, você pode ou baixar o zip, ou sincronizar o seu git. Certo? Eu, por exemplo, gosto muito do Eclipse. Que eu vou abrir aqui agora. E eu tenho o meu Eclipse. Inclusive, o Eclipse Mars. Ó, eu preciso falar. Esses caras estão de parabéns. Eles agora deram uma mudada. Você sabe que a abertura do Eclipse, pra mim, é uma coisa importante, né? Eu fico feio. Eu enjoo de abertura. E aí, quando o cara faz uma abertura. E essa agora, aqui ficou assim, mais marrom, assim, né? Ficou bacana, né? Fala a verdade. Dá um negócio de importância, assim, pra que ele usa. E você tá vendo que ele já deixou de ser 3D e já está usando o negócio da moda, que é o flat, né? Esse é mais de flat, cara. Bom, então, vamos entrar no Eclipse. E o Eclipse... É que eu tenho que ativar meu HD externo, peraí. Então, eu vou mostrar pra vocês o Java to Learn. Que o Java to Learn é o lugar onde vocês vão pegar códigos prontos pra facilitar uma parte do trabalho, certo? De vocês. Bora, maquininha. O ventilador... Quando o ventilador liga, é um desespero. Você já sabe que o negócio já tá pegando lá. Você é o i7! Tome vergonha na cara! Não. Não tomou vergonha na cara. Agora. Eu vou abrir aqui no Eclipse o projeto que está lá no GitHub. Porque a gente agora vai começar a trabalhar com ele, certo? E aí vocês vão começar a se acostumar a trabalhar com ele. Inclusive lá, esse projeto foi criado originalmente porque quando eu comecei a ensinar o banco de dados a primeira vez, foi como um branch de uma disciplina de programação em Java. É por isso que ele tá dentro de um projeto Java. Tá meio sinistro, né? Mas é isso. Então, ó. Ele tá aqui, ó. No meu Eclipse, eu já sincronizei ele no GitHub. Tá? É sensacional. Você dá lá o endereço e ele traz todo o projeto. E aí toda vez que eu mudar lá, ele atualiza o seu aqui. Certo? Então, enfim. Eu recomendo. Mas, se vocês não quiserem fazer isso, vocês baixam o zip. E aí, talento mesmo. Aqui dentro do PT, ele tem C07BD. Então, tudo que é de banco de dados está aqui dentro. Certo? Aqui dentro tem um monte de coisa de como você pode, por exemplo, fazer coisas em Java para conectar com o banco de dados, blá blá blá. O que interessa, por exemplo, a aula de hoje é esse S02Taxi. E nesse S02Taxi, a gente tem vários exemplos de SQL desses que eu tô trabalhando aqui na sala. Por exemplo, a criação de tabelas. Ah, André, eu vou testar em casa. Eu preciso escrever tudo aquilo que tem no slide? Não. Você vem aqui, copia tudo isso. Certo? Que foi aqueles três create tables que eu mostrei pra vocês. Vem aqui no painel do MySQL. Vem nessa parte aqui, que é a parte do painel de interação, e cola. Certo? E aí, dá um play. Cadê o play? Ah, tá aqui. É esse raiozinho aqui, ó. Certo? Você manda um raio em cima dele. Xuba! Aí ele vai mostrar embaixo ali, ó. Criei a primeira tabela, criei a segunda tabela, criei a terceira tabela. Não é legal? Aí, aqui, ó. Se você quiser, você abre aqui, ó. Item tables. Você tem que dar refresh às vezes, ó. Essas duas coisinhas aqui, ó. Aí ele vai te mostrar as tabelas que ele criou. Cliente. Corrida. Tá vendo? Não ficou legal? Nossa, é muito emocionante isso, né? Então, aí ele criou as três tabelinhas ali. Pronto. Agora você tem as tabelas criadas. Tudo bem? Bom. Vamos pra frente. Aí eu mostrei o insert, né? Cadê o insert? Eu mostrei o insert? Insert. Então, vamos ver como é que funciona o insert. Você dá insert into a tabela. Você pode dizer a lista de campos, especificar a lista de campos, ou não. Se você não especificar a lista de campos, que é o mais comum, ele vai seguir a ordem do esquema. Ele vai saber que você tá botando valores na ordem que tá no esquema. Certo? Então, você põe values e os valores separados por vida. Assim, ó. Então, esse aí é a forma mais comum. Tá vendo? Insert into, por exemplo. Eu coloquei lá um cliente, tá? A chave, nome, CPF. Então, eu não especifiquei o nome dos campos. O que ele entende? Que tá na mesma ordem que eu especifiquei no esquema. Então, eu fiz vários inserts aqui, tá? Coloquei valores nas tabelas, certo? Se vocês vierem aqui no Eclipse, vocês vão ver um monte aqui nesse insert, tá vendo? Nesse 02. Vocês vão ver um monte de coisa pra fazer insert, pra tabela ficar cheia de coisa pra vocês brincarem, tá vendo? Aí você vem pra cá, aí vem pra sua interface, aí cola aqui, certo? E manda um raio nele. Aí ele vai preencher a sua tabela com valores pra você brincar, tá certo? Então, aí tem vários valores de vários clientes, vários táxis e várias corridas pra gente começar a saracutear. Tudo bem? Beleza. Vamos pra frente. Agora, agora é que vocês começam. Agora prestem atenção, que agora a coisa vai começar a esquentar. Ah, tava fácil, né? Aqui, ó. Select. 90% do que você faz é com select. Então, prestem atenção nesse comando, porque ele é um negócio bem poderoso. Então, você escreve select. É a primeira coisa. Aí, logo depois do select, você vai dizer o que campos você quer que ele seja apresentado. Eu vou mostrar em detalhes isso. Então, você pode botar asterisco, quer dizer tudo. Eu não quero nem saber, mostre tudo. É mais ou menos isso. Ou você pode dizer quais são os campos que você quer que ele mostre e em que ordem. É o retorno dele. Depois você dá um from. Você diz de que tabelas ele vai pegar as coisas. E aí você dá um where. E você pode estabelecer condições. Então, vamos lá. Vamos brincar com isso aí. Primeiro. Primeiro, vamos falar dos campos que você especifica logo depois do select e do from. Por exemplo, se eu escrever select marca modelo from taxi. Taxi, então, é essa tabela que está aí embaixo que vocês estão vendo. Tá? Bom. Quando eu dou marca modelo, o que eu estou fazendo? O que nós chamamos e vamos estudar na álgebra é de projeção. Eu estou dizendo que eu só quero que ele retorne esses dois campos. Certo? Então, o resultado desse select vai ser isso aqui. Ah! Vai ser isso aqui. Tudo bem? Oi? Pode ser ao contrário. Pode ser qualquer ordem. Não. Para performance não tem diferença nenhuma. Não isso. Tem outras coisas que tem, mas isso aí não. A ordem das colunas tanto faz. Aí, se você escrever asterisco, ele traz todas as colunas. É tipo, não quero nem saber, traga tudo. Tá. Tudo bem? E o from é a tabela. Agora, o que é o where? O where? Então, aquele corte que eu fiz, que a gente chama de projeção, foi um corte vertical. Certo? Você pegou a katana, cortou vertical, entregou vertical. E o where? O where já é o movimento depois que você aprendeu o vertical. Você já faz o movimento horizontal. Então, você vai estabelecer lá uma condição. Por exemplo, ano de fabricação maior que 2000. Certo? Então, você estabelece uma condição e ele vai fazer o corte daquelas tuplas que atendem a condição. Então, nesse caso, só tem essas três. Vocês estão vendo que eu usei um asterisco para dizer que eu quero que ele retorne tudo. Certo? Então, o corte agora é só horizontal. E ele vai retornar essas três. Tudo bem? Então, então, a primeira parte é o que a gente chama de projeção. A gente corta vertical. A segunda parte é o que a gente chama de horizontal. seleção. A gente corta horizontal. Bom, algumas coisas que você pode colocar. A gente vai ver, talvez, exemplos disso mais na frente. Na condição do where, você pode usar uma cláusula chamada like. O like serve para quando a sua condição é aproximada, ela não é precisa. Aí você quer usar aqueles caracteres de rejex, que a gente chama, expressões regulares. Então, você pode usar percentual, sublinhado, igual. Eu tenho um exemplo disso aqui para mostrar para vocês. Aqui nos selects, esse aqui é, peraí, deixa eu só botar essa senha, se não vai ficar me dando paciência. Bom, aqui eu tenho um terceiro arquivo que tem vários selects, tá certo? E aí a gente pode pegar alguns deles aqui. Deixa eu ver um que tem o like para mostrar para vocês. esse aqui não tem. Deixa eu ver. Like. Não, é no outro. Tem um outro aqui, porque depois eu introduzo mais tabelas e aí eu tenho outro select que tem mais coisas. Deixa eu ver um com like aqui. Like, só para vocês verem a cara do like. aqui. Por exemplo, motoristas cujo nome começa com a letra A. Essa é uma tabela que eu não mostrei ainda, né? Então, select, asterisco, por exemplo. Vamos fazer assim, vamos pegar esses dois exemplos, vamos transportar eles para esse primeiro, que aí a gente já tem exemplos aqui no começo, tá? E vamos colocar aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos ver a tabela de clientes, certo? Vamos pegar a nossa tabela de clientes aqui. ou de táxis. É. Vamos pegar táxis cuja placa começa com DK, certo? Táxis cuja placa começa com DK. Então, para fazer táxis cuja placa começa com DK, placas que comecem com DK. Então, eu vou fazer select asterisco from táxi, certo? Where placa like DK percentual. Aí, percentual quer dizer qualquer coisa depois do DK, certo? Então, se a gente colocar isso aqui no MySQL, se eu escrever isso aqui, na hora que você der o play, ele vai retornar para você, olha que legal como ele retorna as coisas. Eu nem mostrei isso ainda, né? Aí, ele mostra todos os táxis cuja placa começa com DK. Tá vendo? Então, o like é quando você quer usar essas coisas aproximadas, tá certo? Ah, mas eu quero... É, pronto. Vamos fazer uma coisa diferente agora. A penúltima... A penúltima seja... O penúltimo número seja o 7, certo? Placas... Placas com A na penúltima... Placas com 7 na penúltima posição, certo? Então, vai ser a mesma coisa que esse aqui. É porque o sublinhado ele quer dizer o equivalente ao... No rejexo geralmente é uma interrogação, né? E o percentual no rejexo geralmente é... É um asterisco, né? Então, esse cara aqui quer dizer placas que tem 7 na penúltima posição. Aí, se você rodar esse cara aqui... Oi? Oi? Isso. É. E toda a minha conversa com o boxe de dados é usando SQL, como eu estou mostrando aqui. Tá? Tudo bem? Até agora? Até agora a gente está mostrando facinho. Agora. Agora, hein? Agora eu vou desafiar vocês. Agora vai começar a brincadeira melhor. Tá, tá. Então, eu já falei do like. Pode ligar o ar? Pode. Isso é mais difícil do que SQL. Ligar o ar. Tchau, 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 tchau. Eu não sei se é necessário, mas tem um que ele congela e para de funcionar. É que ele precisa de um ar-condicionado porque não é a prova de frio. É cômico, né? Bom, vamos lá. Você pode usar também o que a gente chama de Elias. A gente vai ver exemplos disso. Elias é quando você quer... Por exemplo, o nome da tabela é gigante e você quer dar um apelido para ela para ficar mais curto. Certo? Ou o nome de um campo você quer dar um apelido ou renomear ele. Aí você pode botar do lado do que você quer S e um novo nome. Ah, mas André, eu estou vendo também que o S é opcional. É. Você também pode não colocar o S. Certo? Você põe só o nome e o novo nome do lado com o espaço. Ele também entende. Então, por que alguém escreveu esse S aí? Só Deus sabe. Mas tudo bem. É assim. Certo? Não sei. Só sei que foi assim. Daqui a pouco a gente vai usar ele. Não, não. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou questionando a existência do S. Eu estou dizendo que você pode colocar a palavra S ou não, que o efeito é o mesmo. Então, para que que tem a palavra S? Você entendeu ou não? Assim, ó. Deixa eu mostrar um exemplo para você entender o que eu falei para não ficar... Será que não é a versão do SQR? É, eu acho que eles perceberam que era meio inútil e... E aí, passaram... Tiraram e... Mas mantiveram compatibilidade retroativa. Está vendo ali, ó? Ali tem um exemplo. Está vendo? Eu estou vendo. Flam cliente S-C-L e Flam corrida S-C-O. Está vendo? Mas se eu colocar sem o S, como está nessa versão de baixo, o efeito é exatamente o mesmo. Eu posso botar cliente S-C-L e corrida S-C-O. O efeito é o mesmo. É só isso que eu estou dizendo. Deve ser compatibilidade retroativa. Não, mas eu acho que você não está entendendo o que eu estou falando. Então, o S é só para você reduzir o número do campo. Nos dois casos eu estou fazendo a mesma coisa. No de baixo também. tem? É, só que, por exemplo, a gente não pode ver se as acolhas estão no C-U. C-L. Isso não está acontecendo. Praticamente. É. Enquanto mais, cada um setembro você pode exigir a máquina. É. Esse grande sistema faz muito diferença na proteção agora. Sim. Isso é importante para o S. Isso. Pronto. Vamos lá. Você pode usar distinct. O que é distinct? Distinct quer dizer o seguinte. Apesar do modelo relacional ou modelo relacional não permitir duplicação não permitir o S. QL bancos que aceitam S. QL permitem. Então, você pode ter duplas duplicadas. Certo. Por que que ele permite? Principalmente na consulta é mais rápido você não remover as duplicadas. É mais rápido. Certo? Porque se você remover dá muito trabalho e a gente vai estudar isso. Então, é mais rápido. Então, por isso o S. QL assumiu como padrão que ele não remove as duplicadas. Certo? Se você quiser que ele remova você usa a cláusula distinct. Aí ele não retorna duplas duplicadas. Que são duplas exatamente iguais. Ele não retorna. É só isso. Tudo bem? Order by eu estou mostrando todos depois a gente vai vendo na base dos exemplos. Tá certo? Order by é se eu quiser que o retorno aquilo que ele me retorne tenha uma certa ordem especificada. Tá certo? Tá? Porque eu não sei se vocês se lembram que o modelo racional estabelece que a tabela ela não é ordenada. As tuplas elas não são ordenadas entre si. Certo? Elas não são. Elas podem ser de qualquer ordem. No banco de dados relacional é mais comum nas implementações que ele volte pela ordem da chave primária. Tá certo? É mais comum porque já está naquela ordem enfim. Tá certo? Mas não há nenhuma garantia de nada. Se você quiser alguma garantia de ordem você escreve order by e você diz que ordem que você quer. Tá? Ele retorna. Tudo bem? Agora vamos brincar de ligar uma tabela na outra. Certo? Teoria dos conjuntos. Produto cartesiano. Vocês lembram disso? Então vamos brincar de produto cartesiano. Se você fizer um select e você escrever mais de uma tabela. Certo? Então eu fiz um select coloquei a tabela 1 coloquei a tabela 2. Tudo bem? E eu não especifiquei nenhuma condição que associa a tabela 1 a tabela 2. Ok? Eu estou considerando só duas tabelas. Tá gente? Depois a gente vai falar de três, quatro. Duas. eu não especifiquei nenhuma condição no where que ligue uma tabela com a outra. Eu não sou obrigado a fazer isso. Não. Não é. Eu nunca vi uma aplicação prática para isso. Mas isso é... A parte teórica é assim. E o SQL funciona assim. Mas André, qual é a aplicação prática? Eu não sei. Mas é assim. Certo? Você só entende a próxima coisa que eu vou falar olhando essa primeiro. Tá certo? Então eu não especifiquei nada ligando uma com a outra. Aí o que o banco de dados falou? Puts, eu tenho que voltar um resultado que tem as duas tabelas mas esse cara não me disse como eu vou associar uma a outra. Então o que eu vou fazer? Um produto cartesiano. Você lembra produto cartesiano? Então vocês vão lembrar agora. Vamos lá. Select Cliente Aí eu estou pedindo o ID do cliente e o nome do cliente e da corrida eu estou pedindo o ID, a placa e o pedido. Vocês estão vendo? Então eu estou e tem duas tabelas cliente e corrida. Então eu tenho duas tabelas eu estou pedindo dois campos da primeira e três campos da segunda. Talvez uma aplicação prática que eu pensei agora por exemplo eu posso fazer um funcionário em uma empresa e esse funcionário ser dispensado é... Não vai funcionar. Você vai ver. Eu estou entendendo o que você quer fazer. O que você quer fazer é um join que eu vou mostrar na sequência. O problema é que como você não relacionou uma com a outra ele vai associar tudo com tudo. As coisas que são daquele funcionário e as coisas que não são. Por exemplo no caso do motor motorista eu tenho um veículo e eu tenho todos os veículos que estão quebrados. Então todas as peças... É. Você vai ver que isso que você quer fazer não é desse jeito aqui não. Por exemplo você está vendo que à esquerda eu tenho clientes? Está vendo? E você está vendo que à direita eu tenho corridas? O que você está falando é que eu quero associar os clientes às corridas que eles fizeram. Não é isso que ele vai fazer. Tá? Não é isso. Por que não? Porque você não disse para ele associar. Como você não disse o que ele vai fazer? Ele vai pegar o primeiro cliente e vai ligar com todas as corridas. Ele vai pegar o segundo cliente e vai ligar com todas as corridas. Ele vai pegar o terceiro cliente e vai ligar com todas as corridas. Isso é um produto cartesiano. É todos com todos. Certo? Pensando assim não tem uma utilidade mas você pensa o cliente e o táxi você poderia ver todas as possibilidades de táxi que todos... É, não. Vai ter lá. Eu gosto de um exagero de ver o quarto. Vai ter lá um caso especial de um camarada que quer fazer o negócio. Vai ter. Vai ter. É um caso raro mas vai ter. Certo? Mas vamos dizer assim no dia a dia se você estiver fazendo isso provavelmente você está fazendo bobagem. A menos que você tenha certeza absoluta do que você está fazendo. Certo? É só pra lembrar. Ah, não. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu realmente quero fazer um produto cartesiano. Então tá certo. Mas se você não estiver com isso na cabeça você deve estar fazendo bobagem. Só lembrando. Então ele vai fazer isso aí. Um produto cartesiano que... que é... A teoria do modelo relacional é assim. É um produto cartesiano. Tá. Existe uma razão teórica por trás disso que a gente vai estudar quando a gente estudar álgebra. Tá. Então isso aqui está refletindo uma teoria. E essa teoria ela vai ser muito importante pra tudo que a gente vai fazer em banco de dados. Otimização principalmente consulta tudo. Então isso que eu estou falando aqui depois né que é divertido mas depois vocês vão entender que tem razões pra tudo isso. Não é um desocupado que fez isso só porque não tinha nada pra fazer. Bom. Aí existe a primeira forma de fazer o que a gente chama de join. Join é uma junção. Como quase ninguém usa essa palavra em português junção todo mundo fala join eu vou falar join e pronto. Certo. Ah mas você está matando português. Estou matando assassinando e etc. Bom. Então. Select aí você dá se você der um from e tiver mais de uma tabela para você fazer o que a gente chama de join nesse caso ele está implícito porque depois tem um jeito explícito mas tem um jeito implícito certo de fazer o join tá que é você vai pegar o atributo da primeira tabela e vai de alguma maneira comparar geralmente a igualdade você pode fazer outras coisas mas geralmente a igualdade você vai comparar com o atributo da segunda tabela aí agora o banco diz não peraí então peraí não é produto cartesiano mais tem uma lógica para eu ligar esse cara com esse cara tá isso se chama join tá certo depois tem um jeito explícito eu já vou chamar atenção de vocês que não tem diferença de performance tá certo não tem porque o banco de dados é inteligente o suficiente para saber que você está fazendo join seja você escreveu explicitamente seja não porque tem gente que fala não eu uso aquele join explícito que é mais eficiente não é eficiente porcaria nenhuma assim também é eficiente ele sabe que você está fazendo um join tá certo então você vai dizer quem é geralmente é uma chave primária e uma chave estrangeira geralmente tá certo e isso fica bem eficiente porque o banco de dados já se prepara para fazer esse tipo de join mas você pode fazer o join que você quiser mesmo que isso leve infinitos tempos no banco de dados tá e já aconteceu uma vez eu vi um eu vou contar disso quando eu for falar de otimização um relatório que eu fui otimizar lá que ele levava um dia inteiro para imprimir porque o cara não estava entendendo como é que os joins eram feitos e aí eu fiz umas modificações lá nos índices e eu acho que ele passou a ser impresso em 15 minutos bom então isso é o join implícito então vamos ver um join implícito vamos relembrar quando eu fiz aquele produto cartesiano lembra? então isso é o resultado do produto cartesiano porque eu não tinha colocado a condição lembra disso? então ele combinou todos com todos o que que acontece quando eu boto esse where associando o primeiro cara ao segundo cara então eu estou associando o ID do primeiro com o ID do segundo note que isso fica bem claro aí tá certo? fica bem claro que tem Doriana que é 17,55 que está associada a uma placa de táxi a uma corrida 17,55 certo? tá aqui eu fiz um negócio de propósito um negócio sinistro mas é de propósito André tem uma corrida que é a 19,82 que aí não aparece associada a ninguém estão vendo isso? é como se fosse uma chave estrangeira que não está associada a nenhuma chave primária não é? pode isso é então pelo create table que a gente fez não pode certo? não pode isso está errado então André por que raios você fez isso? só para confundir minha cabeça na verdade não tem duas razões para isso tem a razão histórica eu fiz esse exemplo antes de ter criado aquele create table tá certo? mas tem uma razão que foi a intenção porque qual é a minha intenção em fazer uma chave estrangeira que não tem uma chave primária associada? então o o 19,82 preste atenção é o 19,82 é uma chave estrangeira certo? ela não tem uma chave primária do outro lado na verdade na verdade ela tem só que no recorte que eu fiz ela não está aparecendo tá certo? por que que eu fiz isso? porque eu quero dizer para vocês o seguinte se não tiver o cara dos dois lados dos dois lados se não tiver ele não vai aparecer no resultado desse join é só isso é só para chamar atenção desse fato tá? se não tiver do lado esquerdo e do lado direito a mesma coisa se o igual não satisfizer ele não vai aparecer no resultado depois tem jeito de modificar isso mas a gente não vai ver isso agora todo mundo entendeu isso? todo mundo entendeu? se for chave primária e chave estrangeira vai ser difícil acontecer isso na chave estrangeira pode acontecer na chave primária porque isso não tem problema concorda? tem o cliente que vai fazer isso no banco real vamos ver isso no banco real o banco real não tem isso certo? então vamos fazer esse join no banco real ele está aqui aqui está o produto cartesiano e aqui está o join vamos fazer isso no banco real o que a gente vai ver no banco real? que vão ter outros registros está certo? inclusive aquele que não está aparecendo no meu recorte que é o espera aí você está vendo o 1982 o 1982 vai estar aqui em algum lugar cadê? ah não não está não essa tabela é diferente daquela sei lá bom é eu tenho que eu tenho que eu tenho que sincronizar os meus exemplos é porque eu acho que tem tem outras tabelas tem outros registros que eu insiro no próximo insert eu tenho dois blocos do insert eu acho que ele está lá mas enfim é para mostrar que aquilo que eu mostrei para vocês é só um pedaço do universo tudo bem? ok? alguma dúvida? professor o caso aí no início você tinha mostrado que era três chaves primárias né? e então como ficaria então o uso do Air com mais de uma chave primária a gente a gente vai fazer isso agora é uma boa pergunta a gente vai fazer isso agora mas antes de fazer isso agora eu quero que vocês façam esse desafio aí agora eu quero que vocês façam esse desafio aí agora para vocês começarem a mexer os miolos de vocês o próximo é o que você perguntou mas antes vamos fazer isso vocês estão vendo as três tabelas aí né? cliente, táxi e corrida como é que eu defino o modelo de cada táxi oh, peraí o modelo do táxi de cada corrida então dada uma certa corrida eu quero saber qual foi o modelo de táxi usado naquela corrida como é que eu faço? tentem escrever aí no papel como vocês não sabem o select de cabeça vocês memorizaram o que é para ser feito? todo mundo memorizou? então relembrando eu vou mostrar um select que não é o da resposta só para vocês verem ó, esse é um select que não é o da resposta você dá o select os campos certo? from as tabelas where a condição de igualdade tudo bem? agora vamos para cá eu quero saber o modelo de táxi para cada corrida vamos lá isso dá para fazer rapidinho é basicamente uma reaplicação do que eu já fiz tempo o cara que está na internet também está tentando fazer cara, tenta aí vai com fé não, não não pode abrir o MySQL não fecha o MySQL fecha faz no papel primeiro é porque o cara lá eu não estou vendo já pensou se o cara realmente estava vendo o MySQL eu ia tomar um susto acho que eu tenho super poderes extrasensoriar teve um cara uma vez que mandou uma mensagem dizendo que ele estava dormindo quando eu dei um berro no microfone no YouTube lá eu estava lá olhando a minha aula eu dei um berro e o cara pulou na mesa assim bom é conseguiram? posso mostrar a solução? então a solução é basicamente isso aqui quais são as tabelas que estão envolvidas? corrida e táxi não é isso? ok? oi? só uma pergunta a ordem do poder de táxi muda alguma coisa? não não muda tá? não dá nada certo? aí eu quero esses três campos data do pedido placa e modelo note que isso é uma das coisas que eu não tinha chamado a atenção tá? primeiro note que eu estou usando alias aí e note que quando você tem mais uma tabela é recomendável que você use sempre o prefixo da tabela ponto nome do campo certo? tá? tudo bem? quando é que eu posso não usar? é se aquele campo só existia em uma das tabelas tá? mas vamos parar com isso deixa de preguiça e põe sempre o nome da tabela ponto nome do campo certo? é por isso que eu geralmente uso alias porque aí isso encurta bastante a escrita do comando SQL certo? todo mundo pensou nessa solução aí? agora vamos um pouco mais adiante quais os modelos de táxis tomados por cada cliente? agora? agora agora ficou legal dá no cliente qual foi o táxi que ele tomou? táxi que ele tomou um pouco mais adiante não sei se eu dou uma pausa pro cara que tá lá na internet você que está aí na internet vou dar uma pausa porque eu dou mais tempo pra vocês o problema é que eu não consigo acessar o caretinho vai dar uma pausa essa é exatamente a pergunta do Paulo é Paulo, não é isso? isso se vocês prestarem atenção eu preciso relacionar três tabelas certo? não só mais duas então pra fazer isso eu vou fazer assim eu vou listar as três certo? três tabelas então eu dou o select os campos que eu quero eu listo as três tabelas e agora eu relaciono aí eu tenho que saber fazer as relações corretas eu vou relacionar cliente com corrida e táxi com corrida vai dar certo? vai, vai dar certo vai funcionar direitinho ele vai relacionar as três e vai retornar o modelo de táxi de cada cliente Oi? Ah, entendi o que você tá falando peraí o que você tá falando é um pouco diferente é que do jeito que eu fiz aqui vamos lá cadê? ele tá aqui é porque como eu coloquei a data do pedido o que você tá dizendo ah, ah mas esse é um exercício bom peraí cadê? onde é que ele tá? não, s, s é esse aqui então até as respostas dessas coisas depois se vocês quiserem brincar em casa então em casa vocês podem reproduzir alguma dessas coisas pra brincar de SQL tá gente? e vocês podem inventar os casos de vocês também ah, eu vou inventar um caso legal então o que você tá falando é o seguinte Doriana, por exemplo tomou um Fiesta né dois dias diferentes e aí o Fiesta apareceu duas vezes né e você tem razão a resposta correta pra isso se eu quisesse era só colocar o cliente e o modelo só que o que vai acontecer como é teu nome mesmo? que o Eduardo falou e que vai acontecer é que Fiesta vai aparecer pra Doriana duas vezes não é? por que que vai aparecer duas vezes? porque como eu falei pra vocês por uma questão de performance o SQL considera que você não quer remover as duplicadas mas se você escrever distinct aqui tá aí agora sim ele vai retornar o que seria correto tá certo? então na verdade o mais preciso pra essa questão você tem razão é essa resposta aqui vou até botar aqui certo? isso aqui é o mais correto isso aqui eu vou chamar de ah tracinho tracinho é é comentário em SQL tá gente comentário de bloco acho que não não sei alguém sabe se tem comentário de bloco em SQL que nem o C? é? será? aqui dá pra ver né? porque se a gente fizer isso aqui ó é funciona é verdade é o C tá dominando o mundo mas eu vou deixar o padrão aqui senão certo? todo mundo entendeu o comentário feito lá pelo Eduardo? Eduardo não é isso? bom beleza vamos pra frente é então esse aqui até deixa eu já fazer essa correção que depois eu vou esquecer corrigindo slides on the fly deixa eu botar isso aqui senão eu vou esquecer depois e como vocês vão usar esses slides pra estudar como vocês vão usar pra estudar já já fica certo depois eu ajeito o tamanho da fonte ok então esse aqui é o estágio 2 tá esse aqui é o estágio 1 mas vamos brincar mais certo? delete bom delete é um comando pra você deletar você dá delete from a tabela que você quer where e uma condição tá a maioria dos bancos não aceita que você não coloque condição porque se você colocar se você não colocar teoricamente ele apagaria tudo tá alguns bancos não aceitam e exigem que você destrave lá em algum lugar pra ele aceitar esse tipo de coisa porque às vezes você quer realmente apagar tudo tem alguns que são até mais sofisticados que se a condição for ampla o suficiente pra apagar tudo ele também não deixa tá é trava contra estagiagem assim mais ou menos isso tá certo? update update é um comando que serve pra você atualizar geralmente você dá update a tabela que você quer aí você diz os campos que você é pra você fazer alteração pode ser em lote pode ser um registro só você dá 7 o nome do campo igual ao valor podem ser vários campos que você está dando valores where e aí você dá uma condição tá certo? que vai ser a condição que vai atuar para eu vou mostrar exemplos mais pra frente tá mas são comandos que eu não vou usar tanto e a gente vai sempre ficar mais no no aqui tem um exemplo de update ah deixa eu mostrar esse exemplo de update vai então eu vou mostrar um exemplo de update mas é um update numa outra tabela lembram que na aula passada eu mostrei uma tabela que tinha categoria tinha categoria superior esse é o modelo de entidade relacionamento dela tá então você tinha cada categoria tinha subcategoria categoria superior isso é a mesma coisa em um ML e aí eu também disse que cada marcador pertence a uma categoria lembram disso tá tá é isso é a mesma coisa em um ML então isso gera uma tabela marcador como essa e gera uma tabela categoria como essa que eu também mostrei na aula passada certo bom ok então esses são os dois esquemas estão vendo agora o que eu estou querendo é o seguinte isso é uma representação visual do modelo relacional tá vendo que não é muito usual ela é usada pelo 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 my workbench o my scale workbench ela usa o que eu quero fazer agora é o seguinte eu quero atualizar uma categoria o nome de uma categoria certo então eu quero pegar uma categoria que tinha um nome e mudar essa categoria de nome tá certo então esse exemplo mostra ao mesmo tempo como é que se usa o update e algumas implicações do update a questão é a seguinte eu teria que atualizar três lugares a tabela de marcadores certo se eu mudei o nome de uma categoria eu teria que pegar a categoria e dar um set categoria igual o novo nome da categoria where categoria igual antiga certo na tabela de taxonomia eu teria que fazer a mesma coisa eu teria que chegar no nome da categoria e setar o novo nome where categoria igual antiga certo e na tabela de também de taxonomia todo mundo que aponta para aquela categoria como sendo categoria superior eu também teria que fazer a mesma coisa superior é igual a nova where superior é igual a antiga qual é o problema que eu vou ter aí se eu fizer esse update no último como você fez o anterior esse nome antigo não existe é o Delio está dizendo que por exemplo marcadores não no anterior você está falando de cima do meio né mas aí como é que fica o primeiro por exemplo o primeiro update o que vai acontecer eu estou tentando colocar para uma categoria que não existe ainda certo concorda eu estou tentando fazer uma chave estrangeira para uma chave primária que não existe ainda é isso essa aqui então marcador tem título acessos endereço e categoria e essa categoria é uma chave estrangeira para a tabela taxonomia certo taxonomia tem categoria e categoria superior e na verdade não está escrito aí está faltando mas categoria superior né é uma chave estrangeira para a própria para a própria taxonomia então aqui ainda tem isso tem isso aqui superior é uma chave estrangeira para a própria taxonomia certo então essa é a tabela quais são os problemas que a gente vai ter aqui nesse caso eu vou ter violações de chave estrangeira aí né eu vou ter vários problemas no primeiro update eu vou ter um problema porque eu vou tentar colocar ela para setar ela para uma categoria que não existe certo aí você diz então eu começo com o segundo só que o segundo ele vai quebrar a chave estrangeira da primeira se eu começasse pela segunda e aí vamos lá vamos ver quem é o cara que está pensando agora que está pensando na aula saiu da proteção de tela vamos lá saiu da proteção de tela e aí com o que eu falei nessa aula é suficiente para vocês responderem essa pergunta tem um jeito de resolver isso bem elegante tá certo tá certo ah como é teu nome Wellington ele tacaria um cascade o que é um cascade a chave estrangeira permite que você diga on update cascade em quem eu faria o cascade nos dois caras deixa eu ver se eu tenho isso aqui no eclipse para mostrar para vocês deixa eu ver se eu tenho essa tabela de marcadores aqui ó em básico modelo eu tenho tá vendo as tabelas de marcadores ó essa é a tabela de marcadores aí só tem ela bom não tem a de categoria ó eu bobeei devia ter aqui em algum lugar mas não tem enfim é não tem mas assim não seria na tabela de marcadores concorda? seria na tabela a gente pode fazer ela aqui agora vamos fazer ela aqui agora seria create ó na faca hein botou a faca no dente agora ó vamos lá categoria é isso varchar que é a mesma coisa que string de 50 certo? eu posso dizer not null mas eu não vou precisar porque ela vai ser chave primária é só por e a categoria superior lembra? varchar de 50 também essa sim eu tenho que dizer note null ah não pode ser que ela não tenha a chave estrangeira pode ser que ela não tenha a categoria superior né então aí eu não ponho nada o default é nulo é que ele aceita nulo tá certo? aí aqui eu posso botar agora primary key quem é a primary key? categoria não é isso e o que mais? deixa eu pegar uma pesca aqui do cascade ó vocês vão ter direito a cartão de referência também hein então ah vocês só não vão poder fazer ctrl v ctrl v na prova mas vocês tem direito a cartão de referência foregan key certo? não peraí eu botei uma vírgula onde não devia on update aí o que que eu vou fazer agora? foregan key ele é foregan key pra quem? quem é? primeiro superior é quem é o campo que eu vou usar pra chave estrangeira certo? ele vai ser para a própria tabela taxonomia tá? para categoria concorda? eu sou pra mim mesmo tudo bem? e aqui eu vou fazer o que? on update cascade certo? é isso a mesma coisa eu teria que fazer aqui em cima ó que eu não fiz né esse cara aqui de cima nesse caso foregan key o campo categoria certo? reference taxonomia categoria on update cascade se eu fizer o cascade o que que vai acontecer? note que eu posso ter políticas diferentes para o delete e para o update tá? se eu quiser tudo bem? então por exemplo eu deixei que o o delete é no action e o update é cascade então se eu fizer isso neste comando aqui eu só precisaria dar update em quem? é só o do meio eu só precisaria fazer o do meio os outros dois atualizariam automaticamente por cascata tudo bem? isso eu vou pular não interessa agrupamento o que que é agrupamento? agrupamento é porque às vezes eu preciso agrupar as coisas eu não quero as coisas flat certo? então existe uma cláusula no SQL chamada groupby certo? o que que é groupby? groupby é toda vez que eu quero que escolher algum campo ou mais de um campo e eu quero que de alguma maneira ele agrupe os 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 taxis por aquele os taxis os registros por aquele campo certo? então vamos lá vamos brincar de groupby eu acho que eu não tenho um exemplo aqui aqui então a gente pra fazer o exemplo do groupby a gente vai acrescentar novas tabelas na brincadeira tá? então tem um segundo insert aqui um segundo create table onde eu crio outras tabelas eu crio uma tabela de motoristas tá vendo? tabela de motoristas que vão ser os motoristas dos taxis certo? eu crio uma tabela de zonas onde são as zonas que os taxis atendem certo? e eu crio uma tabela de filas que são as filas essas filas são filas virtuais o que que são as filas virtuais? é imagina que eu tenho táxis que atendem a Unicamp certo? eles atendem a Unicamp só que eles não ficam parados aqui em algum lugar tudo bem? então tem um sistema eletrônico que sabe que esses táxis que estão circulando eles atendem a Unicamp eles estão aqui nas redondezas beleza aí a política é a seguinte cada vez que um táxi estiver livre ele manda um sistema pra central um sinal pra central dizendo tô livre certo? então aí tem a a hora que esse cara entrou na fila em que horas que ele entrou na fila tudo bem? nessa fila virtual tudo bem? e a zona é tô livre e sou da zona Unicamp então ele entra naquela fila ali aí alguém ligou pra central e ah eu quero um táxi o que que a central vai fazer? pra aquela zona onde o cara tá ele vai pegar o primeiro que entrou na fila certo? então ele vai olhar lá a fila quem é o primeiro esse cara vai ser atendido tudo bem? então aqui eu criei essas três tabelas pra isso eu vou criar essas três tabelas no banco de dados padangue e padangue criei as três tabelas agora eu vou tem mais um bloco de inserts aqui certo? que são pra essas tabelas extras certo? então eu vou inserir todos esses dados novos agora eu tenho uma montanha de dados pra brincar certo? e agora eu posso começar a ver uns exemplos que tem aqui nesse segundo bloco de selects que estão mais voltados para por exemplo agrupamento certo? por exemplo aqui tem outros desafios que vocês podem brincar depois se vocês quiserem tá? aí tem order by que eu não mostrei o exemplo e distinct e like e blá 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 mas tem um que é agrupamento certo? então vamos fazer brincadeiras de agrupamento agora select fila então vamos lá eu vou entrar aqui e vou fazer assim select asterisco from fila então fila é uma tabela ele vai me mostrar todos os táxis na fila certo? aí tem uma regra meio sinistra que eu fiz que eu gostaria de mudar depois mas por enquanto eu não mudei que é se a hora de sair é que tem a hora de saída a hora de saída é quando você sai da fila você não está mais naquela fila certo? ah mas todo mundo tem hora de saída então ninguém mais está na fila não a regra sinistra que eu fiz é a seguinte se a hora de entrada foi igual a hora de saída você está na fila se a hora de entrada e a hora de saída foram indiferentes significa que você entrou e já saiu da fila é para manter um histórico aí tudo bem? é uma regra meio sinistra eu não lembro porque eu fiz isso mas ela é essa então vocês estão vendo todos os táxis e as horas de entrada e saída na fila e etc tudo bem? bom agora eu quero saber eu quero agrupá-los por zona tá? então eu quero ver para cada zona né? eu quero fazer agrupamento desses táxis por zona o problema é que se eu agrupar por zona por exemplo se eu escrever group by zona eu vou ter um problema aí que é o seguinte tem campos que não fazem sentido quando eu agrupo por exemplo CNH quando eu agrupo por zona ele vai criar um registro para cada grupo um registro para cada grupo CNH não faz sentido porque não tem como eu compactar e ter um registro só porque eu tenho vários CNHs data e hora de entrada não faz sentido data e hora de saída não faz sentido quilometragem sozinho não faz sentido só quem é que faz sentido zona a própria zona mas André isso ficou uma zona não faz muito sentido também ele vai mostrar bom ele está me mostrando o que? quais são as zonas que tem que tem registro de táxi na fila? não é isso? ele está me mostrando isso não está? mas é só isso que eu consigo fazer? francamente se eu fizesse um distinct só pelo nome também funcionaria não dá para fazer mais e aí entra o seguinte a função de agrupamento que é essa grupai ela só faz sentido se for acompanhada das funções de agregação que são você pode contar você pode somar você pode tirar média você pode pedir o maior você pode pedir o menor certo? valor então por exemplo vamos lá vamos brincar agora quantos táxis tem em cada fila em cada zona certo? aí agora sim eu posso fazer ó então eu fiz assim né select zona from fila aí aqui eu posso botar count asterisco significa que eu estou contando o número de registros tá certo? então ele vai dizer tem dois em Barão três em Itacoaral e cinco no Unicamp esse é o count certo? bom ah mas tem um campo quilometragem não tem? cada vez que eu registro a entrada dele eu defino que quilometragem ele tinha quando ele entrou tá eu posso somar não faz muito sentido vamos botar o máximo por exemplo qual é o máximo do campo quilometragem era quilometragem era quilometragem não não são tá não são ah peraí é KM in né eu acho que é KM in então ele vai me dizer pra cada zona certo? esse max tá me dizendo o seguinte pra cada zona qual foi a maior quilometragem de táxi que entrou? e se eu botar mínimo? a menor quilometragem de táxi que tá na fila que entra na fila e se eu botar soma? a soma das quilometragens de táxi que entraram na fila média? a média das quilometragens de táxi então se você botar aqui ah e a média aí você pode brincar de tudo A, V, G K, M, I aí ele mostra a média das quilometragens dos táxis que entraram na fila certo? tudo bem? e a última coisa é essa cláusula REV que eu vou só falar mencionar ela na próxima aula a gente vai brincar com ela porque ela é super divertida o REV é uma condição pós-agrupamento certo? o que é uma condição pós-agrupamento? é uma coisa que eu testo depois que eu agrupei porque o RE é sempre testado antes de agrupar certo? e o REV é depois de agrupar ah, eu só quero os táxis que tem mais eu só quero saber as regiões que tem mais de dois táxis na fila então REV aí olha só eu posso dar um nome pra esse count se eu quiser tá? número por exemplo certo? aí eu venho aqui e digo REV em número maior que dois note que isso não dá pra fazer no ER porque ele só vai ter esse número depois que ele agrupou não antes certo? pode usar o S também? hã? tá no count podia usar o S pode S número pode aí você tá vendo que depois que ele agrupou ele filtrou quem tem mais de dois tudo bem? legal? gente então se alguém tiver dúvidas do trabalho eu estou à disposição é ele parou aqui? não tchau 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 E aí